Olá, vamos começar agora mais um Que Ciência é Essa? edição especial MCTI na SBPC. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, nossa querida professora Mercedes Bustamante, presidente da nossa querida CAPES. Professora, bem-vindo ao nosso podcast. E eu queria começar essa conversa perguntando o que a senhora está achando dessa SBPC, 75 anos, como é que a senhora está encarando essa edição? O que você tem visto aqui nesses últimos dias? Bom, primeiro é um prazer enorme conversar com vocês, estar aqui nesse espaço do MCTI, que é um parceiro tão importante para a área de educação também. Eu acho que essa SBPC, 75 anos, essa reunião anual, ela já é um marco na história da SBPC. Ela marca um processo de recomenda de uma reunião completamente presencial, um processo de recomenda também da ciência brasileira, depois de um período tão duro que nós vivemos, de cortes sucessivos, de negacionismo científico. Então, ter essa retomada na SBPC é extremamente simbólico. E a gente sente essa vibração e a alegria das pessoas de estar aqui nesse momento. Professora, já dá para a gente perceber aqui os resultados desses investimentos que vêm sendo feitos no nosso país em formação, em pesquisa? Como a senhora tem percebido isso aqui na SBPC e fora desse ambiente? Nós ainda temos muito a recuperar do que foi perdido nos últimos anos. Mas esses seis primeiros meses já indicam muito claramente uma mudança de orientação. Uma mudança de orientação muito positiva, de reconstrução das instituições, de reconstrução dos mecanismos de fomento e de alocação de recursos que as nossas instituições de ensino e pesquisa tanto necessitavam. Então, eu acho que é uma pauta muito importante. Esses seis primeiros meses já mostram um caminho muito promissor. É uma das grandes conquistas dos estudantes brasileiros, da pesquisa brasileira, sem sombra de dúvida, pelo reajuste das bolsas. A CAPES teve uma grande participação nisso também, né? Isso. A CAPES, em parceria com o CNPq, esse reajuste era mais do que legítimo, era extremamente necessário. Depois de dez anos sem reajustos, os nossos pós-graduandos, eles são um fator primordial da produção científica brasileira. E poder dar esse reajuste, eu sempre falo que foi o primeiro ato que eu pude ensinar como presidente da CAPES. Isso também me dá muito orgulho. E eu vi também essa felicidade nos próprios servidores da CAPES, no CNPq, de poder vivenciar esse momento que eles também tanto aguardavam. Isso é muito bacana e acaba sendo também frito de parcerias, de trabalho com o juízo. Qual a importância e qual o papel desses trabalhos de parceria? Quais são as parcerias que a CAPES desenvolve? Quais são as perspectivas que a gente tem nesse âmbito para os próximos meses? É, o MEC, o Ministério da Educação e a CAPES, como uma agência do MEC, eles têm no MCTI, nas suas agências, em particular o CNPq, parceiros que são essenciais. Nós estamos falando hoje da construção, da retomada do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que é o mandato do MCTI, co-parceria do CNPq, da FINEP, dos institutos do Ministério. Mas a construção do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia demanda uma agenda de formação de recursos humanos. E essa agenda de formação de recursos humanos é uma data da CAPES. Então, a gente vê que são duas ações complementares e esse diálogo hoje, que é muito positivo, que é muito parceiro, ele vai ser essencial exatamente porque a gente coloca os recursos humanos aonde esse nosso sistema de ciência e tecnologia vai precisar. Como é que a gente identifica quais são as demandas, onde é que nós precisamos alocar esses recursos humanos e quais são as demandas do futuro também. E nós já precisamos começar a trabalhar nisso. É muito trabalho, é muita construção, mas eu tenho certeza que é um trabalho que é feito com muita alegria. Professora, muito obrigada por participar do nosso podcast. Sei que a senhora está cheia de agendas ainda hoje. Agradeço muitíssimo o seu tempo e acho que posso falar em nome de todas as pessoas da MCTI que têm imenso carinho com a senhora. Posso dizer que a casa continua sendo sua desde sempre. E eu sempre me senti muito em casa no MCTI também. É um recíproco esse sentimento de alegria também. E eu espero e eu acho que eu tenho certeza que a gente vai conseguir caminhar juntos e cumprir a missão das duas áreas, da educação e da ciência e tecnologia. Obrigada. Educação, ciência e tecnologia juntos. Esse foi mais um Que Ciência é Essa com a professora Mercedes Gustamano. Legenda Adriana Zanotto